Olá Birnati, tudo bem com vocês? Resenha de hoje eu trago o kit hidrates do Carlos Wenzel aí com parceria com a Rubelita Profissional, tá? Kit sensacional, aquele kit três em um que hidrata, nutre e reconstrói a fibra capilar. Mas a gente falou um pouquinho sobre este kit, já se inscreveu no canal, já ativou essa sineta? Então se inscreve no canal e ative este sininho tá bom? E se você quer saber o que eu faço no meu dia a dia pra vocês, as novidades, antes de chegar aqui no canal, segue aqui o meu Insta que é o lili.bonita, tá certo? Vamos lá falar um pouquinho sobre esse kit baladeiro maravilhoso que é o hidratas do Carlos Wenzel. O Carlos Wenzel é um cabeleireiro que tá na profissão aí há muito tempo e ele tem um canal no YouTube. Gente, o cara é top! Eu amo, assisti os vídeos dele, adoro as dicas que ele dá, principalmente para cabelos louros aí, né? Pra eu que tô nessa minha formação do curso de cabeleireiro, então pra mim tá sendo excelente as dicas dele. Vou deixar o canal do Carlos aqui pra vocês, tá? Na descrição do vídeo. Vão lá e confira porque o cara é top, tá? Em parceria com a rubelita, eles desenvolveram esse kit do hidratas, tá? Carlos Wenzel e rubelita profissional, que é sensacional. Um top de kit 3 em 1, que além de hidratar, nutrir e reconstruir, deixa o cabelo com aquele brilho espelhado, certo? O kit é composto com shampoo, condicionador, máscara capilar, e vou tentar segurar, massa capilar e o fluido de queratina, que é um protetor térmico também, que é esse aqui que deixa o seu cabelo, amor, impecável na hora da escovação e na hora aí da prancha, se você é adepto a usar a pranchinha. Bom, meninas, não tem segredo, tá? Como esse kit, ela além de ser uma hidratação e uma nutrição, ela também é um reconstrução, tá? Então, eu deixo para a etapa de reconstrução do meu comograma, porque contém queratina, então ela entra na etapa de reconstrução. Além da queratina, ele também contém óleo de coco, proteína do trigo, deprotenol e colágeno, tá? Sensacional. Bom, eu lavo meu cabelo, primeiramente, com shampoo, né? A gente lava aí duas vezes com shampoo e vem com hidratação. A hidratação é esse pote, essa embalagem desse kit é linda, tá? Ela é hidratação branca, bem resistente, pode fazer assim que não vai cair, tá? Bem resistente mesmo e vou passando no cabelo, mecha por mecha e ela é aquela hidratação bem emoliente, desembaraçante, que eu adoro e você já sente já o cabelo bem molinho aí nas suas mãos. Passo no cabelo todo e deixo agir exatamente de 5 a 3 minutinhos. Enxago e venho com o condicionador. Gente, esse condicionador, ele é bem hidratante, bem hidratante mesmo. Você passa no cabelo, ele desembaraça fácil o cabelo, ele derrete o cabelo na sua mão, é sensacional e o cheiro desses produtos é maravilhoso. Em seguida, enxago, retiro todo o condicionador e venho com o fluido de queratina, cabelo, tá? Que é este aqui, que serve também como protetor térmico. Passo ele todo o cabelo e venho finalizando com escova e prancha. Se desejar, vocês vão finalizar do jeito que vocês quiserem. Simples e fácil, né? Ótimo, maravilhoso. Bom, meninas, o fluido de queratina, ele contém lipídio do coco, colágeno, é uma nutrição profunda, brilho, maciez e livre de frizz, tá? Contém 200 ml, uso profissional, que é o hidratante queratina do Carlos Wendel. A máscara, ela tem, se eu não me engano, cadê meu pai? Acho que é 250 gramas, tá? Ela contém proteína do trigo, óleo de coco, colágeno, panthenol e promove aí maciez profunda, brilho e brilho radiante, efeito hidratante e prevenção de danos. Restaura e hidrata, proporciona uma profunda multi-reconstrução capilar. A hidratação, como eu falei a vocês, é um kit 3 em 1 e o que é que ele promove? Hidratação, uma boa nutrição e uma reconstrução, tá? Ele hidrata e reconstrói ao mesmo tempo, tá? Que é o kit hidrata máscara de hidratação, shampoo e condicionador. Onde é que vocês encontram esses produtos? Lá no site da Rubelita, que é esse aqui que aparece pra vocês, tá? www.rubelitacosmeticos.com.br E o meu cupom de desconto é o Lili Bonita 15, certo? Vão lá meninas, aproveite porque o site sempre está em promoção, sempre tem coisas novas pra vocês. E esse kit aqui do Carlos Wendel é sensacional, maravilhoso, eu amei o resultado. Olha este cabelo. Bem brilhoso, bem soltinho, bem reconstruído, bem hidratado, maravilhoso. Minhas pontas agradecem, né? Olha o brilho espelhado que ele dá no cabelo. Sensacional. Tá aqui mais uma diquinha pra vocês, mais uma resenha, tá? Kit do Carlos Wendel aí, o hidrata da Rubelita Profissional. É isso aí, meus amores. Se gostava do vídeo, não esquece de dar seu like, deixa aqui o seu comentário, tá bom? Porque é muito importante pra mim ouvir o seu comentário, ler o seu comentário. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área toda semana. Então é isso aí, meus amores. Um beijo, eu cheiro, fico com Deus. Bye! Que eu fui.